Essa já é hit, viu? Alô, Everton Oliveira, alô, Renan Cabelo Tamo junto, irmão! Meus poetas, moral Fechados com o original, viu senhor? O meu currículo cheio de balada O celular com mais de cem Contatinho da mulherada Mas tudo mudou Assim que cê chegou Ela é tudo o que me faltava Arrumou a bagunça que estava No meu coração Manda e demanda na situação Ela é a dona Sandrinha Cê mudou a minha vida De ex-raparigueiro, cachaceiro Para homem de família Ô, Sandrinha, era tudo o que eu queria Ô, Sandrinha, cê mudou a minha vida De ex-raparigueiro, cachaceiro Para homem de família Ô, Sandrinha, era tudo o que eu queria E eu nem sabia Ô, Sandrinha, é pra encher e derramar Isso é julho original Vem com o sono do paredão É meu filho que eu cheguei, viu? Pra cima, menino! O meu currículo cheio de balada O celular com mais de cem Contatinho da mulherada Mas tudo mudou Assim que cê chegou Ela é tudo o que me faltava Arrumou a bagunça que estava No meu coração Manda e demanda na situação Ela é a dona Sandrinha Cê mudou a minha vida De ex-raparigueiro, cachaceiro Para homem de família Ô, Sandrinha, era tudo o que eu queria Ô, Sandrinha, cê mudou a minha vida De ex-raparigueiro, cachaceiro Para homem de família Ô, Sandrinha, era tudo o que eu queria E eu nem sabia Isso é julho original Joga pra cima e vem, meu filho Meus poetas, Renan Cabelé Verdade Verde, isso é sucesso É hit, é hit Aumenta o paredão Aumenta a JBL Aumenta o celular E vem curtir a Sandrinha com o original Joga pra cima, menino! O original, meu filho Mais atualizado como nunca Em nome dos três entretenimentos Alô, Jax, do Paredão Alô, Janinho Moura Tamo junto, irmão Renatinho Sobral Jogador Caro Tamo junto, papai Vem comigo assim, ó Parei, pensei Quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que vou ficar de boa? Pegando o outro e vendo você ficar Outra pessoa O não, o não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o batom de cereja Eu bebo cerveja E eu bebo é cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo é cerveja Alô, galera do Dallas do Texas Tamo junto Pressão, meu filho Se é júnior original Alô, Rodolfo para o baixão Chama, menino Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo Eu bebo é cerveja, meu filho Pra mandar descer, viu? Isso é júnior original Pra tocar no paredão Na JBL No celular Aumenta o som Aumenta o som É júnior original, meu filho Joga pra cima e vem Alô, Alê, estúdio Tamo junto Henrique Cedês Se é júnior original Bota pra tocar na Nagô Aumenta o som no paredão Naquele churrasco Bota júnior original Pra tocar e ver o senhor Corrinha, pais, é mó tempão Que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha Mexendo o bumbum Tô ficando tarado Doido pra saber Será que é hoje, hein? Pais, é mó tempão Que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha Mexendo o bumbum Tô ficando tarado Doido pra saber Será que é hoje? Me diz aí, vai! A JBL Cê anda com o garim Só não pode se apaixonar Tô sentado no pacete Só não pode se apaixonar A JBL Cê anda com o garim Só não pode se apaixonar Tô sentado no pacete Só não pode se apaixonar Ac inchesatus Cê anda com o garim As meninas Chantas Cê anda com o garim Des swap Cê anda com o garim Cê anda com o garim Cê anda com o garim Ele usa Cê anda com o garim Acusta Mas acusta É muito relax Cê anda com o garim Cê anda com o garim Pessoa em churrasco A vinha faz é montepão, aqui de olho em tu, com as amiguinha, mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber, será que é hoje? Diz aí A vinha faz é montepão, que eu tô aqui de olho em tu, com as amiguinha, mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber, será que é hoje? Diz aí, vai A janizinha da Cucari só não pode se apaixonar, você tá no macete só não pode se apaixonar A janizinha da Cucari só não pode se apaixonar, você tá no macete só não pode se apaixonar A janizinha da Cucari só não pode se apaixonar A janizinha da Cucari só não pode se apaixonar, você tá no macete só não pode se apaixonar, você tá no macete só não pode se apaixonar Tô sem malícia, dá aquele jeitão, e se bater de frente vai ser um jogão Desce, desfizamba, subo, desfizamba, e pra te convocar eu faço tudo te olhando Desce, desfizamba, subo, desfizamba, e pra te convocar eu faço tudo te olhando Desce, desfizamba, subo, desfizamba, e pra te convocar eu faço tudo te olhando Desce, desfizamba, subo, desfizamba, e pra te convocar eu faço tudo te olhando É pra tocar no paredão, a JBL é júnior original, original chegou, viu? Em nome de Nick Lanches, alô, aí, tudo meu irmão, tamo junto Tô invocadona aqui com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele jeitão, e se bater de frente vai ser um jogão Olha que tô invocado com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele jeitão, e se bater de frente vai ser um jogão Desce, desfizamba, subo, desfizamba, e pra te convocar eu faço tudo te olhando Desce, desfizamba, subo, desfizamba, e pra te convocar eu faço tudo te olhando Desce, desfizamba, subo, desfizamba, e pra te convocar eu faço tudo te olhando Desce, desfizamba, subo, desfizamba, e pra te convocar eu faço tudo te olhando Júnior original, Júnior original, bota pra tocar no seu paredão, é meu filho O original chegou, menino Em nome de Nova Era Estúdio, Alô André Teclas Gravando tudo ao vivo Aumenta o volume do paredão, é meu filho Bota pra tocar no celular, na JBL Zé Júnior original Taca o pau, menino Hoje é o aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Comprei uma lancha pra passear com ela Em cima da minha lasca, lá, eu boto nela Comprei uma lancha pra fora com ela Aqui em cima da minha lasca, lá, eu boto nela Tô loucão no doce, não faz o movimento Eu boto em cima, boto embaixo Eu boto dentro e dentro Eu boto tudo, boto dentro, olha aqui dentro Eu boto tudo, boto dentro, um dentro Eu boto tudo, boto dentro, dentro Eu boto, boto dentro Júnior original, em nome dos três entretenimentos Alarmaldi em produções André, até com os Henrique Cedês Bora Henrique Cedês Estourou, meu filho Eu disse hoje é o aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Comprei uma lancha pra passear com ela Em cima da minha lasca, lá, eu boto nela Comprei uma lancha pra passear com ela Em cima da minha lasca, lá, eu boto nela Tô loucão no doce, não faz o movimento Eu boto em cima, boto embaixo E boto dentro, um dentro Eu boto tudo, boto dentro, olha aqui dentro Eu boto tudo, boto dentro, um dentro Eu boto tudo, boto dentro, um dentro Eu boto, boto dentro Em nome dos três, os três entretenimentos Júnior original, Júnior original Bota pra tocar no paredão, aumenta o volume Mais um do DJ Ives, alô DJ Ives, meu irmão Tamo junto Júnior original, diretamente do estúdio Nova Era Em nome dos três entretenimentos Eu boto, Brasil Gravando tudo ao vivo Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome Eu sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Mais um do DJ Ives, tem sucesso É hit, é hit Em nome dos três entretenimentos Brasil, meu filho Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só escuta, deixa eu terminar Só escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Zé Júnior Original, pra tocar no seu paredão, viu? Júnior Original, meu filho Alô especial do doutor do iPhone, direto de Natal, meu patrocinador oficial, tamo junto, papai, é nóis Estúdio One Oliveira, meus parceiros, alô galera da MG Variedade E tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização, e hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela mandou na cachaça, sua amiga, pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização, e hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela mandou na cachaça, sua amiga, pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Chama o meu filho É Júnior Original, Júnior Original Ele não me despedindo o circuito Eu despedindo o circuito Tem que respeitar, viu? Balança, balança Alô Maria Júnior Conversões Abraço especial pros meninos barões da pisadinha Alô Felipe Barão Alô Rodrigo Barão Tamo junto, viu? Pista, pressa Alô Arnaldinho, meu irmão Arnaldinho dos três entretenimentos E não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa tua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entende ele que fez sofrer Mas o favor não me compara E tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Em nome dos três entretenimentos Júnior original Bota pra tocar no seu paredão aí, viu? Diretamente do estúdio Nova Era Pressão, meu filho E não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa tua insegurança Mas essa tua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entende ele que fez sofrer Entende ele que fez sofrer Entende ele que fez sofrer Mas o favor não me compara E tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu O nome dele é Ale Estúdio Esse é Pressão, viu? Bora, Alessandro, meu irmão O menino dos dedos mais leves do Brasil Chama na pressão Aumenta o sonho, meu filho Que original chegou, viu? Joga pra cima, menino Pode encher e derramar, viu? Alô, Sanclai, Cedês Henrique, Cedês Tamo junto Balança, balança E tá foda Eu não mereço Mas eu gosto Adoro Você me pisa Me humilha Me xinga Mas Fico correndo atrás Aí saio por uma semana Não quero saber da sua cama Mas quando a saudade aperta Meu coração te chama Vai, vai E tá foda, eu não mereço Mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Mas, fico correndo atrás Aí sumo por uma semana Não quero saber da sua cama Mas quando a saudade aperta Meu coração te chama, vai Olha que mente pra mim Eu disse mente pra mim Olha que mente pra mim Com Deus que me ama Só pra me iludir Diz que me ama Com mente pra mim Eu disse mente pra mim Olha que mente pra mim Com mente pra mim E diz que me ama Só pra me iludir Abre a porta Que eu tô chegando aí Em nome de Link Car Pensa um negócio diferente Alô João, meu irmão Tamo junto O nome dele é João Sarmento Abraço a minha vaqueira Abraço a minha vaqueira A minha vida meia aberta Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra embora Se foi porque quis E dei motivos pra mim E dei motivos pra não ir Pra ver se ainda Sei que foi Alô meu parceiro Alô meu parceiro Japa da Japa Store S.S. Serviços Tá fechado com a original Tamo junto Ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu Que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando Chega em casa Depois de três dias de vaquejado E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem É pra encher Derramar isso Júnior de não ouvir Balança meu ouvir Ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu Que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando Chega em casa Depois de três dias de vaquejado E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Vem assim ó A pior parte é quando Chega em casa Depois de três dias de vaquejado E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Ô menina é pra encher Derramar um abraço especial Pra vaqueira no meu Brasil Tamo junto Isso é Júnior de Ginal Vem assim ó Bota pra tocar no paredão Na JBL Júnior de Ginal Original falando de amor Original falando de amor Original falando de amor Aradinho Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou E você só me usou Me enganou demais O nome amor como eu te amei Esquece por favor Não, eu não sou eu te amei Me deixando assim Me deixando assim O nome disse que era o fim É hora de ser feliz É hora de ser feliz É hora de ser feliz Não te quero Mas só que agora eu te amei O nosso amor como eu te amei E não, eu não sou eu te amei E não, eu não consigo acreditar Eu não sou eu te amei Eu não sou eu te amei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugiu da rotina, pedi uma bebida Porque a final que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo E vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminhandado Sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Joga pra cima, pra encher E derramar mais joelho e girar o vinho Em nome dos três entretenimentos O solinho mais gostoso do Brasil Puxa o fone, né? Hoje eu vou sair com a minha galera Fugiu da rotina, pedi uma bebida Porque a final que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou, passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminhandado Sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei É pra beber, é pra encher a cara É Júnior Original, viu? Aumenta a JBL, aumenta o baleirão Aumenta o celular Bota pra tocar Júnior Original O Original chegou, meu filho Gravando tudo ao vivo No gravações Pode beber, sai cheio e derramando Isso é Júnior Original Vem comigo, é senhor Com amor existia Eu já sabia, eu vivia, eu desejava Sonhava tanto, tanto um dia Ter um amor como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia Outra metade saudade E jantar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria A agonia de estar Madruga na fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse O dia seria eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor O que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Chama o meu filho É Júnior Original Em nome dos três entretenimentos Diretamente do Estúdio Nova Era Londra até Clás Fala na máquina, meu filho É pra beber, viu? Alô, só que vai ser desse? Tamo junto O amor existia Eu já sabia Eu queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia Ter Um amor Como você Pra amar Todo dia Tira sua companhia Outra metade Saudade E juntar com a solidão E trocar tudo Por essa paixão Eu só não queria Você se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz Pode encher o copo Mas agora eu te amei Mas agora eu tô de boa Vai querer o meu perdão É Deus quem perdoar É Deus quem perdoa Não dá mais E eu te amava sim E é mínima pra mim Nunca dava que ao abraço Pra você Me enroquei Eu quero nunca amar nós dois Só trabalhar depois Com sentimentos Era a bicha Caiu Eu posso ver Tô sumindo do meu lado Eu não quero perder Nem mais um minuto Do meu tempo com você Tô sumindo do meu lado Eu não quero perder Nem mais um minuto Do meu tempo com você E acabou, acabou Bob e o danço Você vacilou Vai colher tudo o que plantou E acabou, acabou Bob e o danço Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Abraço especial pra galera da Coliseu Alô Juarez Alô Dalila Tamo junto Pressão menino Sérgio no original Sumindo do meu lado Eu não quero perder Nem mais um minuto Do meu tempo com você Sumindo do meu lado Eu não quero perder E nem mais um minuto Do meu tempo com você E acabou, acabou Bob e o danço Você vacilou Tô falando grego Não tô E acabou, acabou Bob e o danço Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Ô meu irmãozinho Neta, peixaria, águas claras Tamo junto Homem do camarão Pense meu fim Neta, peixaria, águas claras Figurinha repetida Ela não completa algo Mas olha eu aqui de novo Sozinho nesse quarto Sentindo que tá me faltando algo Deu a saudade dela aqui de novo Eu sei que posso até mentir por tu Que já te superei Que é caso passado Mas vai dizer pro coração Que ele tá errado Eu sei que arranquei Mas posso pôr de volta a foto dela Meu coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Ninguém faz amor como a gente fez Se bateu recaído eu não sei Mas coração pirou de vez Alô meu parceiro Gil Fernandes Alô Jô Própe Essa é Hit Joga pra cima menino Gravando tudo ao vivo No gravação Figurinha repetida Não completa algo Mas olha eu aqui de novo Sozinho nesse quarto Sentindo que tá me faltando algo Deu a saudade dela aqui de novo Eu sei que posso até mentir por tu Que já te superei Que é caso passado Mas vai dizer pro coração Que ele tá errado Eu sei que arranquei Mas posso pôr de volta a foto dela Nesse álbum Meu coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Olha que ninguém faz amor como a gente fez Meu coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Ninguém faz amor como a gente fez Se bateu recaída eu não sei Mas coração pirou de vez É, né, do espetinho do circuito Tamo junto, viu Melhor espetinho de Brasília Lá, espetinho do circuito Ponte do espetinho Alô, meu irmãozinho Tiago Sete Tamo junto Alô, Joe Brother O que meu coração tá fazendo comigo Tá merecendo ficar de cardigo Na frente do povo eu finjo que não ligo Mas tô ligando escondido Acho que estou com amnésia Eu esqueço tudo, mas só não esqueço dela Eu pego a minha carteira Eu pego a chave no bar Pego a vergonha na cara Só não perco a vontade de ligar Eu pego a minha carteira Eu pego a chave no bar Pego a vergonha na cara Só não perco a vontade de ligar Ô menino Vontade de te ligar, bandida Sai enchei, derramando essa hit, hein Alô, meu irmãozinho Tiago Sete Alô, Joe Brother Tamo junto O que meu coração tá fazendo comigo Tá merecendo ficar de cardigo Na frente do povo eu finjo que não ligo Mas tô ligando escondido Acho que estou com amnésia Eu esqueço tudo, mas só não esqueço dela Eu pego a minha carteira Eu pego a chave no bar Pego a vergonha na cara Só não perco a vontade de ligar Eu pego a minha carteira Eu pego a minha carteira Eu pego a chave no bar Pego a vergonha na cara Só não perco a vontade de ligar Bota pra tocar no paredão na JBL Isso é Júnior Original Original chegou, meu filho Pra cima, menino Direto do Nova Era Bora andar teclas Isso é Júnior Original, hein Aumenta o sonho Vem com a originação Alô, modelo da beleza Fashion Tamo junto, irmão Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tô esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem batéia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Um procurando o corte São dois corações Um disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Um procurando o corte São dois corações Um disputando quem é o mais forte Alô pra galera da WCred Alô meu parceiro William Alô Isaac Tamo junto galera Tamo junto Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem batéia Não tem bebida Oh, oh, oh Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Um procurando o corte São dois corações Um disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral De ficar longe um do outro Como se duas facas se riscassem Um procurando o corte São dois corações Um disputando quem é o mais forte Vem esse louço aí Alô pra galera do Nicksburg Nicksburg vai para isso Itaipatinho Alô meu parceiro Ayrton Tamo junto Gravando tudo ao vivo Vem com a original meu filho Pra tocar no seu paredão Aumenta o volume aí Errado Errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei No teu cangote Vem com a original É pra balançar É júlia original No especial Pra galera do Espetinho No circuito Tamo junto Melhor Espetinho Da cidade Galera de Francisco Ares Abraço especial Do meu Piauí Tamo junto É errado Errado mas é gostoso Ela quer me usar de novo Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei No teu cangote Vem esse menino É júlia original Em nome dos três entretenimentos Diretamente do estúdio Nova Era Mas vem que bom Meu filho Joga pra cima e vem Joga pra cima e vem É júlia original, viu? Em nome dos três entretenimentos Alô, Fernanda Cajueiros Moto Piauí Tamo junto Galera do Piauí Tamo junto, hein? Olha que eu rezo por você Que não pode postar Uma foto com amantes E não vai babar Se alguém descobrir Aquele caso lá O sol no dia da semana Vem me visitar Você vive querendo Que não pode ter Deus não destrói uma família Pra agradar você E de uma vez por todas Tenta entender E 01 sempre foi ela 02 você E para de falar que ele é teu O marido dos outros não é presente de Deus E da larica Tava sentando no macho da tua amiga Tava sentando no macho da tua amiga Para de falar que ele é teu O marido dos outros não é presente de Deus E da larica Tava sentando no macho da tua Vai, joga no swing Olha que eu rezo por você Olha que eu rezo por você O marido dos outros não é presente de Deus O marido dos outros não é presente de Deus E da larica Tava sentando no macho da tua amiga Para de falar que eu rezo por você Para de falar que ele é teu O marido dos outros não é presente de Deus E da larica Tava sentando no macho da tua amiga Tu vai tomar um pau Alô, Fernando da Cajueiros Mota, Ronda do Piauí Tamo junto O nome dele é Rogério Pires E esse que eu manda, viu? Agora Chiquinez Um vem do ouro Esse vem, manda, viu? Joga pra cima, meu filho Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado Tchau, tchau